Só Voltarei Amanhã Só Voltarei Amanhã E esta noite é uma só Tem fogueira, tem ronqueira É tão gostosa, brincadeira Em todo canto tem forró Só Voltarei Amanhã E esta noite é uma só Tem fogueira, tem ronqueira É tão gostosa, brincadeira Em todo canto tem forró Tem forró Lá vou eu pela noite Enquanto o dia não vem O meu bem não vem comigo Vou brincar sem ninguém Vou deixar a tristeza Pra quem quiser chorar Vou sorrir de alegria Pode o mundo se acabar Tchau, tchau, tchau Música Quando o meu balão subiu E a fogueira tão depressa queimou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Quando o meu balão subiu E a fogueira tão depressa queimou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Cadê meu bem? Pra ver meu pranto? Já sofri tanto de solidão Só a saudade que é minha liga Ninguém me liga neste São João Quando o meu balão subiu E a fogueira tão depressa queimou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Quando o meu balão subiu E a fogueira tão depressa queimou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Cadê meu bem? Pra ver meu pranto? Já sofri tanto de solidão Só a saudade que é minha liga Ninguém me liga neste São João Quando o meu balão subiu E a fogueira tão depressa queimou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Minha alegria que era tanta sumiu E dos meus olhos uma lágrima rolou Vamos acender a fogueira Soltar fogos e balan Vamos comer macaxeira Se beber muito quentão Vamos dançar a rancheira Pato Quixote e Baião Vamos entrar na brincadeira É noite de São João São João, São João Patrocínio na igreja Que é noite no sertão São João, São João Quero ver no espelho O meu amor do coração Vamos acender a fogueira Soltar fogos e balan Vamos comer macaxeira E beber muito quentão Vamos dançar a rancheira Pato Quixote e Baião Vamos entrar na brincadeira É noite de São João São João, São João Patrocínio na igreja Que é noite no sertão São João, São João Quero ver no espelho O meu amor do coração São João, São João Patrocínio na igreja Que é noite no sertão São João, São João Tchau Tchau Se inscreva. 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 Amarilha, tira sorte de São João Se eu ganhar o teu amor, te darei o meu coração Vivo vagando pelo mundo afora, pensando em ti toda hora É triste minha solidão, pra ser feliz quero o teu coração Vem amor, vem depressa, tira sorte de São João Fica noivo e depois casar, pra ser feliz nossa união Vamos, Rosa Maria, tira sorte de São João Se eu ganhar o teu amor, te darei o meu coração Vivo vagando pelo mundo afora, pensando em ti toda hora É triste minha solidão, pra ser feliz quero o teu coração Vem amor, vem depressa, tira sorte de São João Fica noivo e depois casar, pra ser feliz nossa união Vamos, Rosa Maria, tira sorte de São João Eu não sou rei não, mas gosto das coroas É por isso que eu canto Oh, 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 que coisa boa Quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa Quando a gente vai na festa que tem muita coroa Em feira de Santana a gente festa quase à toa No porró de Dona Xica lá só tem coroa boa Lá tem Joana, tem Tereza, tem neném, porró de Dona Chica, tem o Saba também Oh, 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 que coisa boa quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa quando a gente vai na festa que tem muita coroa Não faz tanta as coroas animadas, inventaram a pescaria no viacho da chapada Na chegada lá na beira da ragoa, ficou provado que lá tem coroa boa Oh, 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 que coisa boa quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa quando a gente vai na festa que tem muita coroa Eita festa animada, minha gente, tá fularando, hein? Oh, certo, patrocínio, mais altos nos bancos Vocês já viram? Quem vem ali com um mastigadinho danado? Até aí, Pereira Pereira da Silva Jota Minês Jota Luna Menina, essa noite tá muito boa hoje Oh, salvador, filho Puxa o foto E na verdade a pescaria Isso é que é fera Lá atrás canta as coroas animadas Tentaram a pescaria no viacho da Chapada Na chegada lá na beira da lagoa Ficou provado que lá tem coroa boa Oh, 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 que coisa boa Quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa Quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa Quando a gente vai na festa que tem muita coroa Oh, 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 que coisa boa E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé O Joca já acendeu a fogueira, vamos lá, a noite inteira festeja São João Não esqueça, Isabel, quando nasceu o nosso amor, quero relembrar aquela noite que eu te dei aquela flor São João disse, São Pedro confirmou que tu serás minha mulher, que Jesus Cristo mandou E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé O Joca já acendeu a fogueira, vamos lá, a noite inteira festeja São João Não esqueça, Isabel, quando nasceu o nosso amor, quero relembrar aquela noite que eu te dei aquela flor São João disse, São Pedro confirmou que tu serás minha mulher, que Jesus Cristo mandou E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé E arruma, Isabel, vamos pra rosa lá na casa do Joca, vai haver arrasta-pé E arruma, Isabel, vamos pra roça lá na casa do João, o cavaioteiro arrasta a fé E arruma, Isabel, vamos pra roça lá na casa do João Eu vou acender a fogueira, a noite inteira vou lhe esperar Será que você vem depressa, e minha prece faz você chegar? Será meu bem, será meu bem, será que você vem pra me abraçar? Será meu bem, será meu bem, será que você vem pra me abraçar? Vem cá meu bem, tem meu coração, vamos brincar de rodas e soltar balão Lá no terreiro é grande animação, a moçada brinca em louvor a São João Eu vou acender a fogueira, a noite inteira vou lhe esperar Será que você vem depressa, e minha prece faz você chegar? Será meu bem, será meu bem, será que você vem pra me abraçar? Será meu bem, será meu bem, será que você vem pra me abraçar? Será meu bem, será meu bem, será que você vem pra me abraçar? É que tu és moreninha Eu sou a fulô da batateira, sou a fulô do feijão Eu sou a fulô da catiqueira, a fulô do algodão A fulô do maracujá e a fulô da butradinha Que é que tu és moreninha? Eu sou a fulô do araçá Que é que tu és moreninha? Eu sou a fulô do araçá Eu sou a fulô da batateira, sou a fulô do mamão Eu sou a fulô da catiqueira, a fulô do coração Eu sou a fulô do cajá e sou a fulô do xerozinha Que é que tu és moreninha Que é que tu és mais fulê? Uma fulô da catiqueira, a fulcã e a fulô da catiqueira Que é que tu és mais am180 E continuaIO Que é que tu és mais amado Que é que tu és uma fulcã Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal